Música Criador do Volta Eletrônico é de Santa Catarina, instituído de estadual do queijo artesanal. Você vai ver ainda a campanha de conscientização sobre a saúde animal, os destaques da agência Aéreo com Daniela Legas e a tecnologia 5G, que já chegou ao estado. Estamos chegando com a primeira hora desta terça-feira, 23 de agosto. Oi gente, bom dia. A gente começa falando de uma lei que prevê a campanha de conscientização sobre a saúde animal. Lembrando que Santa Catarina é o estado livre de aftosa sem vacinação desde 2007. Desde 2007, Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa. Foi o primeiro a conquistar o título e sem vacinação, apenas com ações mitigatórias. O reconhecimento veio da Organização Mundial da Saúde Animal. O registro é importante para os catarinenses que contam com um rebanho de bovinos de mais de 4 milhões e meio de cabeças de gado. O título de zona livre de febre aftosa fez com que aqui na Assembleia Legislativa fosse apresentado um projeto de lei que já foi aprovado e sancionado pelo governo do estado e tem por objetivo instituir o mês de maio como período de ações de promoção de saúde animal de produção aqui em Santa Catarina. A campanha de conscientização tem como foco as doenças de notificações compulsórias. Nessa categoria está a febre aftosa, doença viral grave e altamente contagiosa. Na programação para o mês de maio estão eventos voltados para produtores de gado de corte e leite, já que Santa Catarina possui a quarta bacia leiteira do Brasil, com produção média por dia superando os 7 milhões de litros. São pelo menos 80 mil produtores no estado, dos quais 60 mil têm atividade considerada comercial. Precisa ser mantido esse status para que nós possamos continuar exportando, continuar colocando na mesa do brasileiro produtos de alta qualidade em sanidade para que a gente possa ainda mais aumentar a nossa produção e o nosso comércio. Instituído aqui no estado o dia estadual do queijo artesanal, a lei busca fomentar o setor. Em Santa Catarina, o queijo artesanal está presente em muitas propriedades de interior e ganha os grandes centros. O sabor, aroma, textura atraem paladares distintos. O estado, que ocupa a quarta posição de produção de leite, com média diária de 7 mil litros, encontrou na produção de queijo artesanal um adendo na fonte de renda da família. E diante dessa prática e da importância do alimento derivado do leite, é que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui o dia estadual do queijo artesanal. A lei foi sancionada pelo governo e o dia escolhido é 16 de janeiro. A proposta visa incentivar a atividade econômica do estado. E além de cidades do interior, você também consegue encontrar essas delícias aqui na Grande Florianópolis, como é o caso da feirinha aqui do Largo da Alfândega, que acontece todos os dias. E a gente está aqui na barraquinha do Leandro, que já é a terceira geração. Leandro Câmara tem uma barraca de produtos artesanais na capital e o queijo não podia faltar. O produto presente é por causa do interesse do cliente. A gente está aqui há 12 anos, já somos a terceira geração. E o nosso carro-chefe é os queijos coloniais, o serrano. O nosso carro-chefe são os queijos coloniais aqui de Santa Catarina. E acredito eu que essa nova aprovação facilita para nós comercializar esses queijos aqui e facilita também para os queijeiros que produzem o queijo colonial sem muita interferência do estado. E foi aqui na Assembleia Legislativa que deputados estaduais também aprovaram projetos que garantiram a regulamentação para comercializar o produto e garantir a segurança sanitária para quem consome. E antes do intervalo, vamos saber o que é destaque na Agência L com a jornalista Daniela Legas. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom, eu começo os destaques de hoje falando que os deputados estaduais aprovaram em plenário, na semana passada, a proposta de criação de uma delegacia de defesa contra os maus-tratos de animais domésticos. A ideia é que tendo aí um órgão especializado no combate a esse tipo de crime, as investigações e as resoluções desses crimes sejam mais efetivas. A ideia também é que para ser implantada essa delegacia sejam usadas estruturas aí já existentes, ou seja, não necessitaria da construção aí de novas estruturas. Só lembrando que para valer mesmo, como lei aqui em Santa Catarina, nessa proposta precisa primeiro ser sancionada pelo governador. Bom, semana passada também teve aqui na Assembleia Legislativa a reunião da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. Este é um grupo formado por entidades aí que atuam no combate à insegurança alimentar. E nessa reunião ficou definido que eles vão propor aí uma das soluções, uma das estratégias que o grupo levantou durante essa reunião é que seja incluída na lei orçamentária anual do ano que vem a ação de mais recursos aí para o combate da insegurança alimentar e nutricional. De acordo com o Conselho Estadual que atua nessa área, hoje cerca de 10% dos catarinenses vivem em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, são pessoas que passam fome aqui em Santa Catarina. Bom, e por último, eu trago como destaque uma matéria que está lá no site da Agência L e trazendo alguns números sobre as eleições que vão ter este ano. Lembrando que este ano a gente vai votar para os cargos de presidente, governador, deputado estadual e federal e também para senador. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado, ele divulgou que houve o registro de candidaturas de 606 pessoas para o cargo de deputado estadual, que são aqueles que vão atuar aqui na Assembleia Legislativa. Este é um número cerca de 22% maior do que nas últimas eleições para o cargo, que foi em 2018. Naquela época foram 469 candidaturas. Só lembrando também que esse número ainda não é final, pode ser que mude esse número porque o Tribunal Regional Eleitoral ainda vai analisar as candidaturas, saber se todas elas estão de acordo com a lei. Aí sim, o prazo para essa análise é até 12 de setembro, daí sim a gente vai ficar sabendo o número real de candidatos. Também lembrando aí que as eleições, o primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o dia 2 de outubro. Esses e outros assuntos você acessa lá no nosso site www.alesc.sc.gov.br. Com você, Cláudia. Obrigada, Dani. Te espero semana que vem. Estamos de volta com o Primeira Hora, trazendo informações sobre a previsão do tempo. De acordo com a Ipagre-Ciran, a terça é de sol com mais nuvens e condição de chuva fraca na Grande Florianópolis e também no norte do estado. A temperatura fica amena e em elevação durante o dia em todas as regiões. 22 graus chega à máxima no oeste, 25 na serra. No sul não passa de 23 graus. Na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, 19 graus. No norte, 10 graus. Vamos falar de saúde. Você quer saber o que é a varíola dos macacos? Entender melhor essa doença que se espalhou pelo país e que também chegou aqui ao estado? Então, presta atenção na dica que a gente tem para vocês. O que se sabe sobre a varíola do macaco? Uma doença viral descoberta em 1958 e que vem se propagando por inúmeros países. O programa Nossa Saúde entrevista nesta semana o médico infectologista Antônio Bandeira, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele explica sobre as formas de transmissão, prevenção e o que a ciência vem observando em relação à doença e as mudanças na forma como se apresenta. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, tá certo? Aumento dos gânglios, que são aquelas bolinhas que a gente tem aqui embaixo do pescoço, essas bolinhas aqui na frente das orelhas, aqui por detrás, como se fosse uma rubéola. Então, aumento desses gânglios, tá certo? E durante mais ou menos um a dois dias, e na sequência, você começava a aparecer as lesões na pele. A entrevista completa você confere no programa Nossa Saúde, que veicula a partir desta segunda-feira na TVAO. O programa também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E a tão esperada tecnologia 5G já chegou ao Estado. Aqui em Florianópolis, algumas regiões já recebiam o sinal. Perguntei aqui na redação, só o JVC conseguiu entrar aí com o 5G com o celular dele. Eu também confesso que não consegui, mas vamos ficar atentos aí. Então, a capital, por enquanto, é a única cidade com acesso disponível. Ivan é assistente técnico na Superintendência de Tecnologia da Prefeitura de Florianópolis. A capital catarinense é a primeira e, por enquanto, a única cidade do Estado a ter acesso ao 5G. A expectativa é que nos demais municípios catarinenses, a tecnologia deverá estar disponível para a população até o final de 2029. Em Florianópolis, o Poder Público Municipal se preparou aprovando a legislação necessária para receber a nova tecnologia e está buscando apoiar o trabalho das operadoras, como o Vivo, Claro e Tim, que serão as responsáveis por todos os investimentos, incluindo a instalação das antenas, que vão garantir a cobertura com 5G. Instalar os equipamentos, que começam com as antenas, com os sites, né, e aí distribuindo essas antenas. E falando em antena, elas têm uma grande quantidade, porque o 5G é, como a gente chama, sinal de rua, de base de rua. Então, vão ter várias antenas pequenas, que às vezes a população nem vai localizar elas, né, porque elas são do tamanho, às vezes, de uma notebook, uma caixa de sapato, vão se esconder em postes, em fachadas de loja, né. Então, todo esse investimento vem das operadoras. Nós temos que equipar a cidade para conseguir colocar o sinal de 5G à vontade para todo mundo. Na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram uma lei já sancionada pelo governo estadual que elenca uma série de ações que deverão ser implantadas para viabilizar a chegada do 5G no Estado. A expectativa é que a quinta geração de internet móvel vai permitir o avanço de uma série de tecnologias em áreas como saúde, segurança, mobilidade, além da chamada indústria 4.0, com toda a linha de produção automatizada. A partir de agora, a disposição de tecnologia 5G em Florianópolis, principalmente, porque nós somos uma cidade de tecnologia, as empresas vão poder começar a desenvolver produtos e serviços para a população baseada no 5G. É isso. E olha essa. O criador da urna eletrônica é de Santa Catarina. Você sabia disso? Ele é o desembargador aposentado Carlos Prudêncio, na época juiz eleitoral e morador de Brusque, no Vale do Itajaí. Foi lá, em 1989, a primeira votação com esse sistema que revolucionou o país. Mas quem vai contar essa história é a repórter Maria Helena Salles. O município de Brusque, localizado no Vale do Itajaí, é conhecido como o berço do voto eletrônico no Brasil. A cidade catarinense foi a primeira do país a contar com o processo eleitoral informatizado. O criador deste sistema, que revolucionou o jeito brasileiro de votar, foi o desembargador aposentado Carlos Prudêncio, que vive na cidade e chegou ao Tribunal de Justiça por mérito. Um dos motivos foi a ideia que teve. Na época se falava muito em fraudes, não aqui em Santa Catarina, em outros estados, e nós teríamos que inventar alguma coisa que justamente evitasse essas fraudes. E essa lentidão toda. Em 1982, Prudêncio foi juiz eleitoral na região de Joaçaba. Ele conta que pediu emprestado o único computador da região que pertencia a um jornalista. Com ele, foi feita apenas a totalização dos votos. Nas duas eleições seguintes, já em Brusque, repetiu o feito. E foi ficando famoso pela agilidade na apuração dos votos na comarca onde atuava. Mas ele queria mais e, com o avanço da tecnologia, começou a planejar a votação eletrônica. Várias empresas, e de grande porte a nível internacional, multinacionais inclusive, se negaram a colaborar comigo para apresentar o voto eletrônico. O único que deu ajuda, está entendendo, foi o meu irmão, Roberto Pedro Prudêncio, o Jorge Zimmermann, que é da Ceprodai aqui de Brusque, e também muito ajudou o Môzima, que é um contador, além do meu pessoal do fórum. Em 1988, ficou pronto o primeiro sistema de votação eletrônica, que seria colocado em prática, nas eleições daquele ano, em apenas uma sessão eleitoral de Brusque, como teste. Mas, recebeu mais uma resposta negativa. Fui ao presidente do TRE, e o presidente do TRE me proibiu de eu lançar o voto eletrônico em 1988. No ano seguinte, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República, após a ditadura militar, Carlos Prudêncio decidiu ousar. Não pediu autorização para ninguém e testou o invento em uma sessão, onde os eleitores votavam na forma tradicional, com cédulas de papel, e também no computador, como teste. O voto eletrônico em Brusque virou manchete em jornais do Brasil inteiro. Prudêncio guarda em casa, em local de destaque, o computador usado na primeira votação eletrônica do país e que funcionou como urna. Em 1990, nas eleições para governador e parlamentares, tudo ficou mais fácil. O então juiz de Brusque já contava com credibilidade. Nos anos seguintes, já com o apoio do TSE, Brusque foi ampliando o número de sessões com votação eletrônica. A tecnologia foi sendo aperfeiçoada e, a partir de 1996, teve início a implantação gradativa do voto eletrônico em outras regiões do país. As cidades com mais de 200 mil eleitores foram as primeiras a contar com o sistema informatizado de votação e apuração dos votos. Eram 56 municípios mais Brusque, que ganhou o direito à nova tecnologia, agora em todas as sessões eleitorais, por ter sido o pioneiro. Mas foi só no dia 1º de outubro do ano 2000, que os eleitores de todos os municípios brasileiros puderam votar nas urnas eletrônicas, então já famosas em todo o mundo. Nós temos aqui avançar na tecnologia, empregar. Todo dia tem alguma coisa nova dentro da tecnologia. Ele aposta na tecnologia usada nas transações com criptomoedas, considerada imutável e 100% transparente. Hoje, 47 países adotam o sistema brasileiro de votação. E o que será que o visionário Carlos Prudêncio sonha para o futuro das eleições? É eliminar tudo isso que existe e o eleitor vai diretamente em qualquer computador, até mesmo o seu celular, no seu local de trabalho, e também está entendendo sem necessidade de a eleição cair num domingo. E depois, eletronicamente, o computador já vai divulgando os resultados, sem a manipulação das pessoas. É isso aí. A gente fica por aqui. Eu te espero amanhã, às 8 horas, ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho